Fala galera, estamos aqui no The Ayo e eu estou descendo aqui porque escutei alguns Uttas e eu estou precisando urgentemente me alimentar, então temos que achar essa galerinha o quanto antes. Não só Uta, pode ser qualquer coisa também, mas como eu escutei Uta aqui, vai ter que ser eles. Olha só, ali tomando água. Vamos dar a volta aqui? Vambora, vamos ver se a gente pega ele. Bem por aqui, ó. Ó, ele tá bem ali, ó. Tá dando bobeira. Opa, eu acho que um Uta me escutou aqui. Vamos na calma. Eu vou correr pra cá, pro meio do mato, peraí. Pra eu dar uma volta aqui e pegar ele. É uma boa ideia. Tá bem ali, ó. Bem ali, ele não me viu. Calma, 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 calma. Acorda, 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 acorda. Foi. Errou. Aí mordi, aí mordi. Pega, 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 pega. Nossa, eu vou atrás dele. Não. Ele conseguiu escapar. Aqui, ó. Ele foi por aqui. Lá tá ele correndo. Aproveita que ele tá sangrando. Ah, ele vai ter que cair. Tá sangrando bastante. Nossa, ele tomou só uma mordida na orelha, velho. Só pra ficar esportão. Bom, se fosse na orelha, seria fatal, né? Ele já teria caído. Ó, aqui tem sangue. Eu não vou precisar nem utilizar o nosso faro aqui. É só seguir os rastros. Ele foi pra essa direção. Ó, vamos ver. Aqui tem algo? Ah, não. Não acredito que eu vou ter que usar o faro. Sério. Vamos ver. Eu tô falecendo quase de fome, velho. Já tá completamente esgotado ali. Ah, não, galera. Vamos usar o faro. Vamos localizar o meliante. Aqui, ó. Peraí, vamos ver. Não, isso aqui é a minha pegada. Ué? Perdi o cara, velho. Não creio. Não creio que eu perdi o cara. Eu tava seguindo bem feliz aqui. Até disse que nem ia precisar do faro. A gente perdeu ele de vista. Infelizmente, a gente acabou perdendo ele mesmo. Ih, galera. Tá louco. O cara deu um olé na gente. Então, eu vou voltar aqui. Vamos ir em direção aos sons. Até porque tem mais Uta. Vai dar pra gente pegar, né? Facilmente. Um deles. Pelo menos desprevenido. O problema é que eles são muito rápidos, né? Então, vocês viram. Olha só ali na frente. Tem dois Utaaptores. Inclusive, um tá agachado olhando pra nós. Olha cá. Caraca, galera. É do Uta. Olha só. Vamos ameaçar. Pronto. Mandei ameaça. E vamos comer aqui. O cara mandou ameaça de volta. Ameaça de volta, rapaz. O que é que tu quer? Ae. Sorte de vocês que eu já tenho uma carcaça aqui que eu cacei. Vamos comer aqui. Oh. Oh, oh, oh. Olha o cara. Ele errou ainda. Olha o cara, véi. Olha o cara. Tá, vamos lutar aqui. Se der ruim, a gente vai embora. Nossa, eles querem caçar mesmo. Tá na hora da caça. Tá na hora da caça. Ai, cara, que tão cercando a gente. O problema é que são três Uta. Se fosse dois, até vai. Até dois é complicado também, né? Tem isso. Aí, ó. Toma. Aí, peguei. Quase. Beleza. Aí, já era. Deitou. Aí, qual é o próximo? Vamos. Só vou agachar aqui. Aí, vamos fugir. Isso aí, ó. Vai embora. Uai. Vamos agora voltar pra nossa carcaça aqui. Olha o cara vindo. Olha o cara vindo. Vamos aqui comer. Beleza. Tô me alimentando aqui de boa. Não sei o que o cara quer ali. Tá mandando uns códigos, parece. Calma. Vamos fazer trégua. Um pouquinho de paz aqui. Só tava ameaçando porque tava perto de vocês a carcaça. Só isso. Já tá acabando aqui a carcaça. Maravilha. E nossa, minha fome é recém tá na metade. Ainda bem que eu tenho outro ali, né? Por causa da batalha. Vamos só devorar essa aqui. Vamos. E caraca. Ainda tem, véi. Aí, acabou. Beleza. Agora temos a outra aqui. Se bem que essa aqui foi derivada da batalha, né? Eu nem queria caçar ele, pra falar a verdade. E eu vou ter que tomar água. Então, eu vou comer essa aqui e subir pra tomar água. Porque eu tô precisando. Então, vamos se alimentar aqui já dessa aqui também. Aí. Só comer essa aqui. E já era. E os caras tão vindo pra cima. Ih. Qual é que é? Mandar amizade aqui, vamos ver. Vamos ver o que eles vão fazer. Ih, o cara mandou ameaça. Caraca, o cara mandou ameaça, véi. Eu tô brabo. Calma, amizade. Amigo. Ih, o cara tá brabo só porque eu eliminei o outro aqui. Vocês que vieram pra cima. O cara tá em posição de bot ali, ó. Nossa, eu quero tomar água. Tá, eu vou subir aqui. Mandar amizade. E eu vou ali tomar água. O que que os caras tão me ameaçando, véi? Tá, mandei socorro aqui. Ah, fica com a carcaça aí. Nem queria mesmo. Os caras me ameaçando, véi. Já mandei socorro, ó. Os caras querem ter duas carcaças? O que que é isso? Vamos sair correndo aqui e tomar água. Seu medroso! Eu lembro que quando eu cheguei aqui, tinha um outro Uta. Aqui na pedra. Pequeninho. Além daquele que tava tomando água. Eu acho que provavelmente ele desceu ali. E aquela doca ali é dos Utaaptores. Normal, né? Doca dos Utas. Só vou tomar minha aguinha aqui e ir embora. Agora que os caras tomaram a carcaça. Não pretendo lutar mais com o Utaaptores. Porque é... É meio sinistro, galera. É meio sinistro. Marica! Não, não é marica. Mas olha aqui. Tem uma carcaça de avaceratops. Comida pela metade. É o sinal que... Provavelmente tem algum predador na área. Ele devorou um pouquinho e foi embora. E eu tô escutando o Uta a mais. Caraca, tão me seguindo? Não é possível. Eu acho que não, na real. Enfim. Vamos embora. Porque pode ser algo grande. Eu acho que não, porque... Se fosse algo grande até, ele teria devorado por completo o avaceratops. Dependendo até, né? Não sei. Não sei. Vamos indo aqui tranquilo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que pode ter sido. Acho que foi o Uta. Já que tá no território deles aqui, né? Eles tão meio agressivos. Vocês viram? Ih, rapaz. Começou a chover agora. Por um lado é bom porque... A gente não precisa se preocupar com a sede. Mas, pelo outro lado, a gente não consegue rastrear. E ali eu tô vendo dois austro-raptores. Olha os caras aproveitando ali a chuva e tomando banho. Chuvinha boa, hein? Tá certo eles. E lá na frente eu tô vendo um dilofossauro. Tem um espinossauro ali com uma carcaça de tiranossauro-rex. Tem herreira ali também. Ih, a gente pode de repente caçar, né? Pode ser até um daqueles ali, ó. Ué? Cadê o outro austro? Tinha dois. Ó o austro aqui. Quer ver que ele vai se levantar? Se liga. Mandei uma mordida aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. O cara... Caraca, véi. Sangue frio esse cara. Nem tremeu na base. Seu insolente está insinuando que você é muito mais forte que eu. Peraí, eu tô vendo coisa ali. Ou tem um alossauro filhote? Manda amizade pra ele. Vamos ver. Tem herreiras também por toda parte. Os caras aproveitam, né? E olha só. É um alossauro filhote mesmo. E aí, pequeno? E aí? Ô, louco. Consegui o filhotinho aqui, ó. Ó o herreira mandando amizade. Vamos passar pelo herreira aqui. Eles caçaram um tiranossauro rex. Filhote, pelo visto. E o dilofossauro caçou um austro-raptor. Só espero que não seja um daqueles austro-raptores lá. Será que eu ameaço os herreiros aqui? Pra tirar eles? Ou eu posso ameaçar aquele dilo? Vou ameaçar o dilo, velho. O problema é que eu tô com o filhotinho agora. É meio complicado. Vamos tirar ele. Aí, ó. Vamos tirar o dilo. O dilo não vai sair? Dilo. Tá, ele foi pra lá. Beleza. Caraca, eu achei que ele ia atacar. É, ele vai atacar. Filhotinho. Cadê o filhotinho? O filhotinho desapareceu, velho. O filhotinho sumiu daqui. Cadê o filhote? Ah, ele tá lá com a carcaça do... Peraí. Ah, ele tá com a carcaça do rex. Então vamos deixar. Mandei socorro aqui. Pronto. Eu não vi que o filhotinho tava com uma carcaça aqui já. Eu achei que era dos herreiras. Ou o filhotinho tá... Na verdade, esse filhotinho tá comendo todas as carcaças que tem pela frente. Não tá nem aí. Vamos deitar aqui até. Ficar junto com o espino. O espino teve uma batalha sinistra ali com o tiranço do rex. Pelo que eu tô vendo daqui, tem dois acros lá, ó. Êêêê, três? Não. Ah, não, é giga. Ih, é bem pior do que eu pensei. Eita, nossa. E olha o carninho aqui. Sai pra lá, carninho. Ó, mandou ameaça. Ih, o cara quer comer, velho. Quer se alimentar aqui. E aqueles gigas chegando aqui vão tomar a carcaça do espino. O espino vai tomar a minha carcaça. Eu vou ter que tomar a carcaça do dilo. Efeito do Minoc. O Carnotauro já foi embora. Não, mas pera aí. Os caras tão vindo na minha direção aqui, ó. Eita. Os caras tão... Ó, mandei mordida. Aqui pra vocês, ó. Acho que eu tenho medo. Acho que eu tenho medo. Aqui, ó. Ih, opa. Ih, é brinx, é brinx. É brinx, é brinx. Ah, os caras me expulsaram. Eu só não luto porque eu tenho filhotinho pra cuidar. Aham. E aí, dilo. E aí, dilo. Sai da carcaça agora. Sai da carcaça aqui. Isso, vai pra lá. Não quero te eliminar. Só te expulsar mesmo. Aqui. Ah, que isso? Ô, louco. Esse cara expulsou de tudo. Caraca. Eu falei que isso ia acontecer. Na real, eles não chegaram a expulsar do... Do... Os caras tão... Ou os caras tão indo atrás de mim. Os caras tão indo atrás de mim. Vamos correr pra cá, ó. Vou ter que caçar alguém. Sério. Vambora. Vamos correr aqui. Eles tão se mordendo ali? Eu tô louco. Ah, não. Caraca, alziga, velho. Alziga. Vamos correr. Todo mundo correndo aqui. Todo mundo correndo. Sembo nas canelas, galera. Vambora. Vocês vão chegar de jeito nenhum. Eu vou pegar o dilofossauro aqui, ó. Aí, ele vira a carcaça pra mim. Eu me alimento. E os gigas vão vir aqui e comer ele. E aí, dá tempo de eu ir embora. É uma estratégia que eu vou ter que formular aqui pra fugir dos gigas. Eu posso me enfiar no meio da floresta também, mas não vai ser tão divertido. Porque eu quero caçar. Eu quero me alimentar. E o giga tá atrás de mim lá, ó. Eu falei. Ô, que é isso? O cara que não tinha visto o carne. Mordi. Beleza. Cetei o mordido no carne. Vem, carlinho. Aí, mordi de novo. Opa. Aí, acertei. Vem aqui. Ô, o carne, velho. Sai pra lá. Ô, o dilo e o carne me atacando. Ô, o dilo e o carne, velho. Ô, o dilo. O que que tá acontecendo, velho? Ó, 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 ó. Mordi. Beleza. Mais uma. E caiu. Aí, pronto. Consegui eliminar. Caraca, não tô entendendo nada, velho. Aí, mandei socorro. Aí, ó. Mandei socorro. Pronto. Sai da carcaça. Aí. Vamos deitar agora. Caraca, tô muito machucado. Não tô entendendo nada. Um dilo e um carne se ajudam. Eu consegui eliminar o carne, felizmente. E os gigas tão indo embora. Caraca, graças. Glória. Valeu aí, senhor dos dinossauros. Por não deixar os gigas irem atrás de mim. Valeu. Ô, o dilo está ao nosso lado. Caraca, velho. Eu tô com 16 de sangramento. Se eu respirar, faleço aqui. Eu tô 98% ainda. Nem adulto eu tô completamente. Ainda falta, ó. Zero, novecentos e oitenta e oito. Eita. Mas, bom. Pelo menos os gigas foram embora. Agora sim a gente pode sair daqui em paz. Bom, então. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Sobrevivemos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri